Corre! Corre! Paraquedas! Iiiiiiii... Eu como fala que eu não vou pegar paraquedas! Opa! Eu vou colocar, ó... O número da sorte é 14, vai! 10 reais no 14, hein? Ó, vamo lá! Roda, 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 roda! 14, 14, 14, vai! Ah, deu 20! Então, vamo embora daqui! Tchau! Olha para as flores! Fala, galera! Que eu sou o Loro Game! Estamos com mais um vídeo de GTA San Andreas! E antes de continuar e o jogo parar de travar... No último vídeo, eu fui burro, né? Eu tenho medo de gravar em 1080p e o jogo ficou meio bugar... O vídeo ficou meio travado, meio zoado, mas... Eu vou parar com isso, agora eu vou gravar só em... Normal mesmo, 720p e 30fps, pra não dar ruim, então vamo lá! Sem demorar e vamo... Fazer missão aqui, moleque! Fazer essa aqui do dado, porque só tem essa, então vamo lá! Sem... Essa missão é pica, mané! Olha a Atena aí, ó! Só sente o peso das armas, caro! Ha, ha! Eu posso sentir o peso das armas de alguém! Ai... 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 Esse pedaço do peso foi certo! Você fez um número real sobre esses ferrelios! Agora é hora que os ferrelios descobriram o que é que é o que é que é Salvatore Leone! Como você gostaria de tocar o Bistro de St. Mark? Um hit em Liberty City? Legal, mas eu preciso de um apoio. Pegue quem você quiser! Bem, eu geralmente uso esses dois. Ei, ei! Lembra todos esses trabalhos que fizemos juntos? Ah? Ah, você e eu, Carl, lembra? Ah? Você conhece que eu chamo eu Killer Ken? Ken the Killer? Killer? Ice-cold Ken. É ele também, eu acho. Hã? Ok, vocês melhoram sair do Los Venturos, rápido! Eu vou estar em contato. O que é você, mano? Você estaria bem sem nós? Claro que ele irá, você f*** moron! Vem lá! Tchau! Fap, 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 tchau! Vai para o aeroporto! Ai, mano, essa missão é... Opa, opa! Opa, cara, esse carro aqui! É... A voz desse salvatório, o Leon, é da maior... Porra, deixa eu falar, pode atirar, caralho! Dá uma nostalgia, porque... Pô, que filha da... Sai! Por quê? Ele... Ele... Caraca, velho, que saco! Sai daqui! É, porque no... Eu já falei para vocês em um vídeo que o primeiro jogo de Play 2 foi o GTA... Liberty City Stories, né? E, tipo, na primeira cena do jogo... Primeira não, né? Porque primeiro o cara chega na cidade, lá, no ônibus... Ai, quando você... Você chega lá e fala com esse cara aí, mano... E, tipo... A voz dele é a mesma voz, né? Porque... Aí dá uma nostalgia quando... Eu até lembro o que ele falava no começo, ele falava assim... He, 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 he... Sou dele, he... Ele já diz Tony... He, he, he... Tal, as palavras assim... He, he, he! So, there he is, he! He, he! So, listen, Tony... I know you did a good thing first, I know you've been lying low for a long time... So, I want you to take it easy for a while, huh? Porque, tipo, quando eu ganhei, meu Playstation era bloqueado no começo, né, e só dava o jogo original, e o único jogo que eu tinha era esse, então eu tive que jogar esse jogo, e não tinha memory card, então eu jogava o mesmo jogo por, que, uns dois meses, até eu consegui memory card, e eu não podia salvar, então eu tinha que ficar jogando as mesmas partes sempre, até decorei o que as pessoas falavam na rádio no começo do jogo. O que? Vou ir para LiberCity, ah é, essa missão aqui, a gente vai pra outra cidade, mané, mano, acho que esse GTA aqui, é o único que você vai pra outro GTA, outro mundo, outra cidade, mano, que pica, mesmo que só, é só uma parte só, mas é maneiro. Pô, GTA San Andreas é um GTA que tem mais, outros personagens, outros GTAs, tem o, o do Salvatore, tem o, o, esse Rosenberg, que é do Vice City, o Salvatore que é do, do 3 e do, alterar a morte de câmera, ah tá, vou botar uma câmera de, assim ó, uhul, então é isso aí, a gente vai voar agora pelo, vou deixar assim mesmo, porque a gente vai ir pra frente, não vai precisar de, ó que da hora, então é isso aí, vamos voar agora para Las Venturas, quer dizer, La Liberty City, a gente vai pra outro mundo agora, mano, ah moleque. Quando chegar lá, eu vou, dar um cortezinho aqui ó, tá tocando o Hermes Stein. O cara tá saindo do mapa, ó, tô chegando, tô chegando, tô chegando, agora, 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 ó, pra passar na, eee, hehehe, Saint's Mark, ó lá, véi, caraca, tamo de MedCity, mané, caraca, uma saudade desse bistrô aí, mané, tipo, eles reaproveitaram os mesmos personagens do Sandy, né, pra não botar os, os carinha do outro, esse jogo, mas, mas, ficou maneiro, porque, ó, lá, O cara entra com uma serra na mão, tipo assim, foda-se, hehehe, Morre você, morre você, 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 você e você, caraca, essa missão é pica, véi, vem, otário, vim aqui só matar vocês, seus trouxas, ah não, agora a gente vai, exterminar esses forelhos aí, que é a gangue inimiga do, do Leone, a gente vive pessoalmente aqui só pra acabar com os caras, o CD é pica, véi, uma musiquinha, ó, poderoso chefão, eita porra. Tem mais maluco ali, cadê minha, minha... Morre todo mundo, ó, caraca, que da hora, eita, porra, esco, escofeta, Ai, Não morre, não morre, por favor, cara, se você, você, viajou quilômetros pra chegar aqui vai morrer, não. Nossa, ser resistente, hein, Ó, todo mundo, Os dois, os dois recarregando ao mesmo tempo, legal. Aquele macete de você trocar arma Pra cima e pra baixo Que recarrega automaticamente Daqui Ó, tá 44 né Eu faço assim ó Aí 50 de novo Ah, eu lembro que tinha um mapa Eita porra Daquele, é Um server de Do MTA Que era aqui É a missão de mini missions Era maneiro também Tinha que ficar lotado de gente aqui jogando Essa cozinha aqui Não é que nem aqui não Ó, que maneiro Tem um troço aqui ó Óleo ali Um ralador Estou ouvindo vozes Opa, tem outro Ai caraca Acertei no braço do cara O cara não tá nem me vendo Caraca, eu tô ficando sem Ué Eu já voltei Eu nem fui lá embaixo Ver o resto que tinha Ah, sem graça Mas é isso aí Já estamos completando a missão Tipo, onde que ele pousou esse jato né Ele saiu do jato Ficou pra um táxi Depois voltou Mas beleza Galera, agora te vamos voltar Galera, agora te vamos voltar Agora te vamos voltar Galera, agora te vamos voltar Não Para Las Venturas Acho que essa é a última missão do dado E agora eu vou poder fazer a raste Não sei Vamos lá Vamos chegar lá e eu volto Muito bem Chegando aqui de boa Ó, vou até tirar onda Olha o que eu faço Uhul Calma Sem, ó Ó, ó Que é esse, hein Calvete pra baixo O ruim do GTA V é que Quando você vira o avião A câmera vira junto Aí fica tudo de calvete pra baixo Dá uma maior tontura Mas beleza Sem tirar onda Pra não morrer aqui Porque eu não quero ver de novo Cadê o aeroporto, véi Aqui tem o Maracanã Aqui, ó Ali, ó No meu lado aqui Eu passei direto Pode ser aposado de qualquer jeito E, ó lá Requestro a final approach To Los Venturos International Over Flight CJ 101 You are cleared to landing on Runway 3 Cara, desde quando você precisa pedir permissão pra pousar, véi Você é, essa aqui é GTA Você é de pedir Pousa de qualquer jeito aí, filho Ó, vou pousar aqui no meio da, dessa areia aqui Pra você nem Calma Calma Cadê a marquinha? Não tem nem a marquinha, tá vendo? É só pousar de qualquer jeito aqui, ó Quando eu parar vai completar a missão, ó Igual a outra, igual a outra, igual a outra Hihi, 20 mil Ah, moleque Vai tocar o celular? Acho que não Pois é Ué, deixa ela pra fora Porque Quero andar isso aqui tudo, né Não sou trouxa Então é isso aí Vamos agora para mais uma missão Essa missão é da hora, mano Eu exagerei um pouco, né No último vídeo eu falei que aquela lá do Da Aquela que a gente Pula do avião pro outro Era a melhor missão do jogo Mas Claro que a última A melhor missão é a última, né Mas Mas aquela é muito pica também É aquela também que a gente Entrou naquele avião com a moto Também, aquela também Mano, a gente até deu muita missão boa Deixa eu pousar aqui mesmo Não vou nem Cortar o vídeo, vamos direto Opa, isso vai dar merda Deixa eu pular aqui mesmo Hihi, hi, hi Opa, tocou o celular Alô Eita Eita Que legal, cara Que legal, cara Que legal, cara Que legal Vixe Ah lá, eu consegui fazer o bagulho pra ficar com o celular na mão É só Oi, velho, tudo bem? Hi, 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 hi Ei, Carl, meu garoto! Sr. Leoni Todo mundo está falando sobre o trabalho que você fez naquela mesma Bistro Marks. Obrigado, Sr. Leoni. E você, ah, você cuidou daqueles três lindos? Sim, esses pobres sapos morreram em um pouco de problema ao caminho. Você não vai estar ouvindo do Sr. Rosenberg novamente. Bom garoto, bom garoto. Agora, escute, você vai ter que manter um profil baixo ou as pessoas começam a fazer conexões. Então, vamos manter a distância por um tempo, hein? Eu vou te chamar. Obrigado, Sr. Leoni. Não, eu vou correr não, mentira. Os pessoal são todos doidos aqui nesse jogo. Ah, viu? Acabaram as missões lá da Mafia. Agora vamos voltar a fazer aquela ali, do Firefox Amarelo. E como eu falei, o... Ah, que saco, velho! Tá parecendo o telemarketing isso aqui. Oi, alô, oi. Tudo bem? Eu queria cancelar minha linha. Não quero ouvir... Não tem, não me interessa. Não me interessa. Ô, Judite. 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 Ô, Judite. 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 Alô? Ei, CJ. O que está acontecendo com você? Estamos fazendo esse Heist ou você vai me derrubar de novo? Ei, veja. Esses fãs foram enviados dos Venturas. Salvatore acha que eu sou legal. Então, Assume. Eu te encontro em volta com os Dragões. Ok, legal. Depois. Ah, agora sim. Agora vamos pra Heist, de verdade. Vai tocar de novo essa merda ou não? Que saco. Hehehe. Então... Pô, se você me fala direito que vai tocar de novo. É... O... Switch ligou pra gente. Ele tá lá em... Na prisão. Estamos quase saindo daqui pra tentar salvar ele. Então vamos salvar aqui. Vamos fazer... É... Meio dia. Vamos fazer... A Heist agora, mané. Eu acho que é agora, hein. Ixi, nem... nem... Calma, deixa eu comprar colete. Deixa eu me preparar direito e... Eu... Já volto. Vamo lá. Vamo lá, hein. É agora. Finalmente... A Heist. Eu acho que é agora, mas... Já temos tudo o que precisa, então... Vamos lá. Ah, moleque. Quebrando a banca do Caligula. É agora, é agora, é agora. A Heist, olha lá. Já era entrando no carrinho. Entrou o King John 1. Entrou... Nós estamos bem? Sim, nós estamos bem. Ok. Vejo você na porta do lado. Não está errado. Nossa, o dia com roupa é de... Garçom. Carl, você me ouve bem? Louro e claro. Ok. Estamos enroute no carro armado. Ok. Eu vou fazer um movimento. Entendo no cassino da mafia. Eu tô com... Que que é ali? Bomba de... De gás. Olha... Eita porra, ué. É, tem umas que você atravessa e outras que não... Ah, está quieto. Beleza. Aqui é aquele obelisco lá da... Da Casa Branca aqui. Na frente da pirâmide do Egito e do... Sai da frente, compadre. Carro forte ali são eles? Não sei. Que isso, velho. O cara se pulou em cima do meu carro. Vamos entrar aqui. Ah, não. Em vez de chamar a atenção... Ah, tá. Tem que ir... De boa. Na lagoa. Sem fazer... Alarde. Deixa eu esconder minha arma aqui. E agora, velho. Finalmente arraste, cara. Todo GTA tem uma arraste. Você tem 4 minutos para colocar a equipe privada... Eita porra. No... 3... Play it cool, Carl. Play it cool. Hey, I'm cool. Are you sure? You sound kinda edgy to me. I'm cool, okay? Okay, okay. Now make your way to the staff door. Eu vou pulando porque não tem como correr aqui dentro. No 3 tem... Tem uma que eu não lembro, mas tem... No Vice City tem aquela lá do banco lá que você... É maneiro também. E no 4 tem aquela do banco também que você... Pega o túnel e... No 5 tem várias, né? No 5 tem várias, né? Eu não vi você aqui antes. Você conhece? Sim, eu estou... Estando aqui para o Jerry. Ele está morto. Quem é o Jerry? Calma. Eu acho que eu tenho a chamada do Jerry. Que é o Jerry? Cala a boca. Vou usar o cartão. Ah, o cartão da mina aqui, ó. Vamos lá. Tranquilo. E aí, gente. Beleza? Tranquilidade. Estou aqui de boa. O que ele tem que fazer aqui? Ok. As brilhas de ventilação estão na porta. Coloque o gás abaixo de uma dessas. Você conseguiu. Guys. Você conseguiu nossa tradução, hein? Eita, os caras vão morrer. Nossa. Nós não sabemos se isso vai funcionar até chegar lá. Sim, bem, não se preocupe. Agora nós temos que preparar o cartão. Segue para a porta de segurança e use o cartão da Milly. Tá. Velho, porque eu ganhei uma estrelinha assim. Ninguém viu o que eu fiz aqui. Nossa, hein. Ok, bom. Eu tenho hackado seus protocolos de luz de emergência. Eu vou derrubar as regras que você colocou na dam. Aqui vai nada. Uau! Eu não pensei que isso iria funcionar. Ah, eu não consigo ver o Jack. Óculos de vida noturna. Pra quê? Dá pra enxergar de boa aqui. É, melhor colocar mesmo. Dá pra ver por nenhum. Cadê o óculos? Ah, agora sim, ó. Tudo verde. Momento... Aquele jogo lá que eu esqueci o nome. Splinter Cell. Não, aquele outro é... Metal Gear. É, sei lá. O que tem aqui? Cara, que maneiro. Tem que ir pra onde? Vai, velho. Dois minutos, velho. Cadê? Corre, CJ. Carai, que dora. Essa missão aqui é pique. Ok. Nós temos o poder abaixo. O que significa que as portas estão deslocadas. Mas agora você vai ter que levantá-la você mesmo. Aí, eu lembro que tem um ali, ó. Agora é só pegar isso aqui pra eles entrarem. Aí, GG. Essa missão é pica, véi. Abre a porta. Raíces, raíces, raíces. Como é que... Entra aí, seus putos. Que da hora, ó. Aí, chegou a galerinha. Bem feito, Carl. Agora é hora de nós fazer a nossa parte. Tente de ficar perto. Ok, Tim? Eu passei a porta para esse lugar, então eu sei que estamos de volta à frente. Todos me seguem. Caramba! Os pastores de Devious têm mudado a porta. Não se preocupe. Eu vou pegar a frente, boss. Boa ideia. Todos, seguem ele. Quem mudou a porta de lugar? Beleza. Deixa eu botar minha arma aqui logo. Pegar o dinheiro e voltar. Limpa as seguranças. Eita, porra. Eita, porra. Tinha ninguém aqui, né? Agora começa a aparecer. Eu tô perto deles, cara. Relaxa. Momento payday the highest aqui. Eita. Ó o cara ali, ó. Atira! Sai da frente, véi! Pô, o cara fica... Na moral, na moral. Por que que... Por que que só eu que mato os caras? Não mata nenhum. Olha lá, só de enfeite aqui, ó. Olha lá. Passa a minha frente. Não mata ninguém. Só fica atrapalhando. Podia fazer isso aqui sozinho que ia tá de boa, mas... Beleza. Olha a colete ali pra você não. Eu tô de boa. Vamos ver se ele mata alguém. Eu vou ficar só olhando. Ó, ó, ó. Vou nem fazer nada. Ele tá errando. Os caras, ele tá acertando a máquina de... Mata o cara, véi! Ah! Olha lá, vai matar, ó. Mata, vai. Ah, seu inútil, seu... É porque ele é chinês, aí o olho dele é meio fechado. Não consegue enxergar os caras. Não está longe agora. Tenha alerta. Ei, eu estava apenas a dizer isso. Desculpa, boss. Não está longe agora, todos. Stay alert! Oh, sim. Estou querendo pagar de... Eita, pô. Aqui, ó. Onde os caras... Ah, eu vou pegar a bombinha. Nós vamos setar os caras enquanto você assiste a porta. Ok, boss. Ei, eu estou aqui. Corre-se, garoto. Eles sabem que algo está errado. Alguém outro está no sistema. Ei, qual é o problema? Alguém está tentando trazer os geradores de emergência de volta. Ok. Eu vou levar para a sala de geradores de emergência de volta para o bom. Eita, destruir os geradores. Corre, cara. Que bosta. Ai, caralho. Assusta... Assusta tua mãe, rapaz. Acabou? Tem mais alguém aqui? É, tem que explodir isso aqui agora. Posso atirar ou posso explodir? É, tem que explodir mesmo. Cadê a bombinha? Sai de perto. Corre. Madeira! Madeira, nossa. Desça as escadas e dá uma olhada na equipe. Isso é maneira maneira, cara. É muito maneira. Todo mundo toma cobre! Oh, porra! Onde eu vou? Onde eu vou? Onde eu vou? Onde eu vou? Ok, pessoal. Desça as escadas. Todo mundo toma cobre. Opa! Dinheiro, oi! Você tem guerrillas mafias que vêm para a sala e... Curse-te, Berkeley! Curse-te! Vem! Pode vir em geral, mata todo mundo. Vem! Cadê? Cadê? Matos mafiosos. Ok, Daniel. Porra, tava baixado. Você fez o levantar de novo. Rapá, tá tranquilo aqui, rapá. Matos mafiosos. Pode vir. Vem! Quero mais! Quero mais! Ei, tô pegando dinheiro aí! Cês tão parado! Cadê? Pega o dinheiro, esses inúteis! Cadê os caras? Ah, cês tão parado ali. Eu tô esperando os caras vêm. Tá rolando? Opa! Vem! 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 Tá acabando já? Nossa, nem tomei dano direito. GG Easy! Ah, moleque! Ok, time. É apenas como nós praticamos. 2x2. Ow! Todo mundo seguindo o Carl. Ih, caraca. O cara aqui, ó. Oi, beleza? Pensando que você era... Ih, caraca. Tem mais gente aqui. É, não tá tão fácil assim, não. Atira! Cuidado, gente. Cê vai tomar tira aí se ficar andando assim sem ver. Pera. Ai, porra. Atira! Você deveria estar protegendo eles. O que eu tô fazendo? Eu tô... Nível assassino, aí. Calma aí. Vai na... Calma, vai na fome, não. Deixa eu... Limpar o caminho primeiro. Ai, cara. Pra você querer... Dá pra ninguém morrer aí. Nem o cego, nem o Hitler, nem o... Sou sorry. Beleza. Tá acabando. Vamo lá, dois minutos, gente. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tem mais gente aqui? Não. Aí, chegamos no final. No final, não. Deixa eu tirar logo isso aqui. Cadê? Que não vai precisar mais. I've unloaded the police spikes. Everybody in. You two. Change into your police uniforms. O cara mudou de skin. Virou aquele policial, né? Ih. Pode buzinar o seu... Calma aí. Deixa eu tirar o... Elevador de serviço. Você é a isca. Ahn? Ok, CJ. Você está em sua própria agora. É hora de mostrar que esses m*********s estavam indo. Carl, você gostaria de eu falar que você está indo? Qualquer coisa que te ajuda, cara. Ah, o que aconteceu? Caramba, você, Berkeley. Caramba, você. Caramba, você. Ah, come on, cara. Talka comigo. Agora, venda pelo casino para os elevadores do lado longe. Pegue o elevador de todo o caminho para o bairro. Opa, eu vi um cara ali. Não, mas isso é. Ah, rapaz. Tá pensando que tu é quem, rapaz? Vem, vem. Otário. Cadê o elevador? Cadê o elevador? Cadê o elevador? Cadê o elevador? Vagabundo. Morre! Opa, tem outro ali, ó. Não sei nem onde está o cara, mas está parecendo o negocinho de vida dele. Beleza, está limpo. Vamos. Cadê o elevador? Cadê o elevador? Ali. Ai, caralho. Isso é ruim de meia, hein. Vamos lá. Vai para o telhado. Eita. Acabou não. Tô ligado. Tem mais coisa ainda. Essa pessoa é comprida, mas ela é... Ai, cara. Arrombado. Olhar pelos cantos. Aqui. Chegou no final. Palácio do Caligula. E agora? Segue pelo telhado e pegue paraquedas. Opa. Final like a boss. Ih, caraca. Tem dois caras ali no helicóptero ali, ó. Ai. Vamos matar os caras logo. Tentou. Tem aquela bazuca ainda? Não. O cara está morto em cima do helicóptero. Corre, corre, corre. Corre, corre. Eita porra. Peraí, peraí. Eita calma nessa hora. Vai, vai, vai. Corre, 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 corre. Uhul. Vai, vai, vai. Pula, pula, pula. Parkour. Ah, não dá muito alto. Sobe aqui, sobe aqui. Não, cara. Não bate a cabeça não, cara. Vai, vai, vai. Sobe isso. Corre, corre. Corre, corre. Paraquedas. Eu não tenho um paraquedas não pegou porquedas. Eu pego porquedas. Eu pego porquedas. Não pegou. Vai tomar no... Ah, não acredito que foi essa porta de novo, cara. Não acredito, cara. Ah. Que bosta. Ah, que merda. Ah. Saco, cara. Nada que isso. Dois horas depois. Muito bem. Consegui chegar aqui de novo onde eu tava. Agora vou direto ter que... Porque tipo, eu tô com esse buquê de flores aqui. Acho que isso aqui que substitui paraquedas aí. Ele não pegou paraquedas. Eu caí. Mas agora fomos direito. Agora vai. Um já foi. Beleza. Parkour. Parkour. Cadê o outro? Não sei. Não é nem para ver. Porque essa luz aí é enorme. No... O bagulho exagerado do carai. Só sei que tem um cara morto ali. Ah, não. O helicóptero atirou. Ai, caraca. Ancora. Agora eu vou parar e vou apertar a tab pra pegar. Ver se... Se não vai dar merda de novo. Ah, velho. Desiste. Cadê? Muita calma. Tab. Agora sim. Vou ter que cair ali, ó. Pô, tem dois caras da SWAT ali, velho. Ai, caraca. Abre, abre, abre. Como é que eu vou cair ali, velho? Eu tô indo pra... Será que consigo? Vai CJ. Vai CJ. Acho que eu vou meter bala em mim quando eu pousar. Quer dizer, antes de eu pousar já vão... Não tem como cair em cima do... Vai! Não vai dar. Eu vou cair fora. Não dá! Eu passei direto. Fugiu fora do seu esconderijo. Ah, então... Ainda bem que não falhou, né? Senão eu vou dar merda isso aqui. Vai ser um carro aqui nesse estacionamento. Cara de andar! Eu quero um carro, um carro, um carro, um carro, um carro, um carro. Isso. Ainda bem que é uma estrelinha só, né? Tá isso aí, fera. Eu só vou embora e... Eita porra! Infernos! Tranquilo, tranquilo. Acabei de roubar um banco, só tem um helicóptero me seguindo. Mas... Mas... Tá sussa. Caramba! Onde é que é isso? Estou longe do caralho? Deixa eu ver aqui. Pô, é aqui? Ah... Vamos lá, então. Ah, cara! Obrigado por isso! Ah, essa porra tá me seguindo ainda! Que saco! Cara chato! Ih! Não, não! Caralho! Valeu, hein! Sai da frente! Vai pegar fogo essa bosta! Vamos lá pro esconderijo! Ai, caralho! Sai de perto do carro! Uh! Beleza! Vou pegar outro aqui, só pra chegar lá logo. Ai, caralho! Chega, chega! Aí, caralho! Cheguei! Será que é bosse? Zero, você está escondendo? Eu não queria dizer para o Berkley. Só, meio que saiu. É tudo. Nós estávamos, você idiota! Ei, CJ! Calma! Você melhor me levar de casa, CJ! CJ deu um soco no cara! WTF? Aí! Não, eu voltei para cá, legal. 100 mil, porra! Estamos ricos! Nosso cara se tacou do... O Bicob de croupier foi entregue no seu armário. Ah, moleque! Completamos a Heist! Finalmente! O celular, como de sempre, né? Alô! O que foi? O que foi? Você do tipo de pedra do chão de pedra de pedra de pedra de pedra de pedra de pedra! Salvatore! Fica ouvir de você também! Você está morto! Os seus amigos estão mortos! A sua família está morta! Eu vou te machucar, e os seus filhos, e os seus filhos! Porra! Bem, foi bom falar com você, mas eu tenho um pouco de dinheiro que precisa gastar em um pouco de pedra de pedra de pedra. Então, se você me desculpe... Você está morto! Você está morto! Eu vou te machucar! Até a próxima! Abraço! E fui! Ah, moleque! Vamos chute do... Ah, moleque! Tchau! O que passou aqui, Holmes? Passou muita coisa aqui, Holmes! Olha para as flores! Ah, moleque! Agora sim! E vamos agora pro Dadinho! Dadinho, cara! Tchau!